Você vê algum tipo de influência dessa PEC americana no Brasil? Na verdade, acho que ele quer falar do pacote de auxílio emergencial que foi aprovado, desse 1,9 trilhão de dólares. E quanto isso poderia impactar para a gente, se impactaria de alguma forma o Brasil? Olha, os Estados Unidos ainda é o motor da economia global. Você tem Estados Unidos e China como as principais economias. Estados Unidos ainda é a principal economia do mundo. Quando a principal economia do mundo, a principal turbina do motor do mundo, ele liga e acelera, obviamente que isso reverbera no mundo inteiro. Então, sim, é importante para o mundo e bom para o mundo que os Estados Unidos cresçam. Cada vez mais nos últimos anos, o Brasil foi tendo mais laços comerciais com a China. E a China também vai crescer e que bom. Então, assim, a gente tem as duas principais turbinas do mundo ligadas para crescer nesse ano de 2021 e isso, sim, é bom para o Brasil. Só tem um detalhe nisso que é o seguinte, quando a gente fala em desempenho de moeda, dólar e real, um dos fatores que determina a demanda por moeda é exatamente esse crescimento econômico. Então, quando os Estados Unidos crescem mais do que o Brasil, qual que é a tendência? Não é a gente ver o real se valorizando frente ao dólar, é exatamente o contrário. Então, isso cada vez mais limita essa perspectiva que muita gente tem e que... Já vi vários economistas, meus colegas, que têm os seus modelos de predição de câmbio, dizendo que o câmbio está em um patamar errado. O câmbio justo não é 5,70, 5,80, 5,50, é 5, é 4,50. Só que quando a gente olha para a realidade, a gente vê um país que ainda está tendo dificuldade de vacinar, que tem cada vez mais onde se fala em eleição, em medidas populistas e intervenção, juros muito baixos. E do outro lado, você vê um país que já está saindo da crise, que fala em pleno emprego para 2022, com a economia crescendo. Bom, e atraindo capitais, aí fica difícil você realmente substanciar que, beleza, o modelo matemático, ele te diz que o câmbio está errado, mas a realidade, ela está um pouco diferente do que esse modelo matemático consegue perceber. Então, será que existe tanto espaço assim? E essa sempre é uma dúvida do brasileiro, e eu até postei nas minhas redes sociais, falei, cara, na dúvida, compre dólar. Ah, mas eu não sei se aprovarem as reformas e aí o Brasil anda e deslancha. Na dúvida, compra dólar, né, porque se não aprovar, a gente não sabe também. Ah, mas e se isso acontecer, ou se... Enfim, na dúvida, compra dólar, na dúvida, invista em ativos dolarizados. Quando eu falo compra dólar, é investir em ativos dolarizados. E aí, um reflexo, assim, só para concluir, né, desse auxílio e do fato dos Estados Unidos crescerem, talvez saírem mais rápido, talvez não, saindo mais rápido da crise, é que você tem uma força, um empuxo aí para o dólar. E aí fica difícil ver o dólar se desvalorizar. E quem estiver esperando o dólar cair para investir, talvez estejam perdendo oportunidades. O cara fica esperando, eu sempre falo, 5% de queda no dólar e aí tem ações lá, no outro dia a Tesla subiu 20%, por exemplo, ou a Apple se recuperando, ou enfim, outras ações, não é recomendação, né, mas só... As ações, elas se movimentam num ritmo, às vezes, muito mais rápido do que essa... O pessoal fica esperando esse 5% de queda na moeda, e perde 10%, 15%, 20% de alta nos ativos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.